E aí galera do YouTube, beleza? Radunz aqui, no vídeo de hoje Estamos aqui pra jogar mais um Cryptali, e vamos lá Rapaziada Vamos ver se tem Alguma coisa aqui pra gente pegar Eita, tem um livro aqui Pegamos um pote com uma borboleta Vamos lá rapaziada Vamos lá, porque meu Deus Em minha defesa, essa daqui foi uma das partes Quer dizer, foi a parte que mais o Cellbit demorou Isso que o Cellbit tem um jogo Tem um mistério O cara tem um RPG que é meio misterioso E o cara não conseguiu Ainda tem o negócio lá do Enigma Então, não tô nem aí se eu estou roubando essa parte, ok? Tá deu errado Errado porque eu copiei errado Novamente Verde mais Maluca Então, acho que deu certo Agora Pegar a borboleta Devolvo E ver se ela vai ficar azul Ali na Na prévia dela Ué Resetou? Por que que resetou? Tá, beleza Tá, deu certo Deu certo Rapaziada Agora o que que vai acontecer de mudança? Para ele ficar de pé? Ah, já sei o que que mudou A agulha mudou de De lugar Ah O que que ela vai voltar? Parece que é pra fazer De novo Vamos ver Ah é E provavelmente Vamos zerar o Cryptalio hoje Rapaziada Mas vamos ver se é Nossa Será que O personagem principal Vai se reencontrar Com o personagem O personagem Que desapareceu Velho O imbecil Mergulha Essa cenoura Aí Velho Ué Beleza O negócio Não Foi Eu quero fazer Hands Puta merda, fiz a sopa errada A sopa não é o conjunto de posições erradas Tá bom fazer certo agora, agora na teoria é pra dar certo, vamos ver Isso eu não errei, a ordem e as cores Caralho, eu virei o monstro? Quer dizer que ele não vai me reconhecer? Tô louco Caralho, era só apertar um botão pra finalizá-lo Cadê sacanagem que eu matei a guria? Mano, mas sim, eu literalmente matei uma guria que beleza que comandava os bichos Eu achei um pouco desnecessário matar a guria Por que tipo, por mais que ela seja dos monstros e tal Ahn, não sei o que é isso É, a única parte aqui que eu tô vendo que deu certo foi a questão do... Da borboleta E do... Ahn Da poção Me transformada no monstro Se lembra aqui é todo confuso cara Não tem nada aqui ó Não tem nada aqui ó Porra Não sei Essa parte agora Bom, vamos lá né Só entendi como que o Celtic em alguns ele demora muito e em alguns ele demora bastante Ô caralho Tá Pera aí, deixa eu ver como que era esse Boa O que tem agora? Ah, ali tem um lugar Aqui tem outro lugar Aqui tem outro lugar Eu tenho que escolher alguma borboleta Ou eu só desço e não é pra pegar nada Ah, tem uma chave aqui eu acho É óbvio Meus ouvidos hein O cara tá ali velho, tá preso Esse daqui não é? Não Ó Vai e agora? Vai ter um que não está aqui Ué Ué Por que que eu tirei esse cara? Era ele? Será que é esse daqui? O último? Pera, essa música eu conheço Ah 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 Tá, deixa eu só terminar E terminou o jogo Tá pra finalizar Eu acho que quem não estava de última criança ali Ou era o principal O personagem principal Ou era a garotinha Talvez né, não sei Porque se for a garotinha É porque Os moços pegaram ela Mas ela teve algum poder Que fez ela Ah Dominar eles E se for o personagem principal É porque o personagem principal Se escondeu E é isso Bom Então esse foi o jogo Ah Foi uma série bem legal Eu pensei que ia demorar um pouquinho mais Eu sabia que estava perto do fim Eu não sabia que estava tão perto De volta Tá E é isso né Se tiver mais alguma coisa aqui Eu volto pra gravar pra vocês né Porque A princípio Já até acabou Os Os créditos Moreu falou e fui